Minha terra adorada, meu encanto, minha fada, Altamira onde eu nasci Em orgulho dessa terra, entre os verdes e as serras, as mais belas que eu já vi Quando o dia vem raiando, vejo o sol descorteando, clareando esse torrão Iluminando a cidade, pra maior felicidade, de quem mora nesse chão Tem um rio cristalino, feito por um Deus divino, que criou a natureza Altamira é um paraíso, lugar de muitos sorrisos, de encantos e belezas Belo quadro de artistas, de pintores e ciclistas, de poetas e escritores Lindas praias e riachos, de mulheres e de machos, terra de muitos cantores Onde o filho Xinguara, mora nesse paraíso, misturada aos imigrantes Que vieram de distante, que aqui moram e são amantes, nesse chão aconchegante Minha terra adorada Minha terra adorada